Bom dia, manhã de 5 de março para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 430. Já vimos 430 dificuldades e vamos agora ao livro do profeta Joel. Joel capítulo 3, versículo de número 6, lemos assim, e vendesse os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe seus termos. Como é que é? Vendesse aos filhos dos gregos para os apartar para longe seus termos. De acordo com muitos acadêmicos, Joel foi escrito no nono século antes de Cristo. Como é que já tem uma referência aos filhos dos gregos aqui, quando nós sabemos que o império grego só aparece no quarto século antes de Cristo? Há uma diferença aqui de quase meios milênio entre o aparecimento dos gregos e quando Joel foi escrito. Vamos à solução. Aqui não necessariamente supõe-se os gregos como império, mas como uma composição dos livros que foram compilados no quarto século. O contexto aqui do capítulo 3 fala do julgamento das nações e a promessa de Deus de punir especificamente os finícios e os filisteus, do qual eles tinham sido inimigos do povo de Deus. Esse povo havia vendido muitos dos judeus aos gregos como escravos no verso de número 6. E essas nações para as quais eles foram vendidos, especialmente o seu povo aos gregos, que Deus iria remover isso e trazê-los de volta. Joel está escrevendo quanto à expansão do império grego de Alexandre o Grande, que de fato aconteceu no quarto século antes de Cristo. Mas aqui Joel está falando de uma profecia. Portanto, ele podia ter escrito bem antes disso acontecer, acusando os finícios e os filisteus de venderem os judeus aos gregos. Os gregos aqui são referidos também como o império antes da Babilônia. E há inscrições desses gregos no sétimo século antes de Cristo. Já na ilha de Creta, onde havia alguns tabletes que foram escritos, como o tablete linear B cretense, que menciona os gregos. E a língua própria grega menciona que já havia gregos mil e quinhentos anos antes de Cristo. Então, não é impossível Joel ter se referido a essa profecia e ela pode ter acontecido de fato no quarto século, visto que já havia gregos mil e quinhentos anos antes de Cristo. Apesar que o império grego só ascendeu no quarto século antes de Cristo. Bom, esperamos que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje. E que se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você vai encontrar um total de 225 passas com mais 6.125 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.